Fala galera do YouTube, tudo bom pra vocês? Hoje eu tô aqui pra trollar essa pessoa aqui, ó Essa pessoa aqui, eu vou trollar ela Eu vou ligar pra ele E vamos ligar pra ele, pra ver se ele vai atender, né? Vamos ligar Não tá atendendo, gente A moto vai passar logo agora, gente A moto Atende Não atendeu, gente Vamos tentar ligar mais uma vez Tá bom? E aí, João, beleza? E aí, beleza? Sabe o meu canal no YouTube, mano? É... Mas antes, tá tudo bem aí? Tudo bem, mas só tudo bem É... Posso te falar um... Um negócio, mano? Pera aí, mano, tá passando... É, eu posso te falar um negócio? Mas você não vai falar pra ninguém, não, né? Posso te falar? É... Meu canal... Meu canal foi hackeado Meu canal foi hackeado E eu não... Vou mais postar vídeo Porque mudaram a senha E aí, o que que eu faço, mano? Mudar... Hackearam meu canal Hackearam... Bom, gente Infelizmente, o meu editor de vídeo Apagou a metade do vídeo Que eu gravei Trollando o João Guilherme E também O vídeo ficou muito baixo Não dava pra escutar muito bem O que ele falava Infelizmente, não Funcionou muito bem O vídeo foi apagado Eu tentei achar No meu cartão de memória Não tá, gente Eu tentei o máximo possível Tava muito legal Tava muito engraçado E vocês... Com perdão, coisa muito legal O vídeo ficou Legal Mas ao mesmo tempo Besta Porque o editor Cortou o vídeo Mas espero que vocês tenham gost... Mas espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe o máximo possível E deixe seu like Um... Salam